Eu vou zoé O caminho de tornado alente É baixa preta no youtube Viranha, chegou a visão Dança 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 danç Dança dança Adulares de Metro Passinho de bandido Que todas piranha gostam Eu vou zoé Fuzo é quem não bate Dança tem Dança danço Dança� Dança da Dança PASSIM DE BANDIDO QUE TOTA AS PILANHA GOSTAM É só eu e o meu meu tramo Pedi, lisa no confusão no amor Pedi, lisa no confusão no amor Ah no pra 리�, pati, pati Left foot slide, left foot up, right foot slide Basically I'm saying, either way we're about to slide, can't let this one slide Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson Isso é passe de bandida, boca toda balançando, boca toda balançando Left foot slide, left foot up, right foot slide Basically I'm saying, either way we're about to slide, can't let this one slide Left foot slide, left foot slide, left foot up, right foot slide Bitch I'm saying, either way we're about to slide, can't let this one slide Passinho de bandido que todas piranha gostam Eu fuso, eu fuso, eu fuso, eu fuso, eu fuso, eu fuso Left foot slide, left foot up, right foot slide Bitch I'm saying, either way we're about to slide, can't let this one slide Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu, e o meu meu ódio Vai deslizando com o fúsio na mão É só eu, e o meu meu ódio Vai deslizando com o fúsio na mão É deslizando com o fúsio na mão Left foot up, right foot slide Bitch I'm saying, either way we're about to slide, can't let this one slide Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson Isso é parte de bandido que todas piranha gostam Left foot slide, left foot up, right foot slide Left foot slide, left foot up, right foot slide Left foot slide, left 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 foot slide Obrigado.